O Conselho Tutelar do Jardim Curitiba 1, aqui não é uma creche, mas é o lugar onde os pais que estão procurando uma vaga em algum cimeio, vem procurar ajuda. E aqui não tem nem a metade das pessoas que estão atrás dessa vaga. E quem aguenta e quem sofre, junto, é o pessoal do Conselho Tutelar. Nós sentimos de pés e mãos atadas. Por quê? Porque tudo no papel é muito lindo. A Constituição Federal garante o direito absoluto à criança e adolescente como prioridade. E na prática não é. E a grande questão é que a Secretaria não assume a responsabilidade de que não tem vaga para todos. Essa mãe aqui está há dois anos desempregada, buscando uma vaga. E o que tem acontecido desde quando você buscou pela primeira vez uma vaga? Uai, eu não obtive resposta nenhuma, né? Quanto tempo você espera? Desde a idade dela de seis meses. Quanto tempo ela tem hoje? Um ano e quatro meses. E aí, como é que está a situação hoje? Está tudo difícil, porque eu preciso trabalhar em casa, só meu esposo trabalhando, né? Você está com a inscrição aí, o que aconteceu esse ano? Eu consegui a inscrição dela para a fila de espera, né? E a outra foi transferida automaticamente para um lugar muito longe, na Geo 080. São 20 quilômetros de distância. Como é que faz? Tem condições de você ir lá? Não tem condição. Você está há quantos anos tentando uma vaga? Tenho quatro anos tentando uma vaga para o meu filho. E como se diz, né? Bolsa Família não está falando com dizer se eu quero dar prioridade, não está dando. Meu filho está a prova viva, né? Ele recebe já tem um ano. Eu pus ele, ele foi direto para a fila de espera, direto. E já tem quatro anos que ele está na fila de espera. O que você quer? O que você pediu para a tia? Eu quero estudar, ter uma vida maior e estudar. Pois é. Quantos aninhos você tem? Cinco? Sim. O caso dela é o seguinte, ela está na fila de espera, mas não é a número 5, não é a número 10, nem a número 80. É quanto? Olha quem que é ela da lista de espera. Para essas pessoas que estão na lista de espera serem chamadas, eu sei que tem que acontecer. Outras que já conseguiram ter que desistir, às vezes elas mudam de residência, é isso que funciona? Sim. As pessoas desistirem ou mudar de residência, mudar para outra região, ou o prefeito construir SEMEI. Como é que fica para o senhor? Pai de família, de mãos atadas. Não pode fazer nada. Estou vendo que o senhor está até emocionado. Emociono. Bastante. Precisando de vaga para os meninos estudarem. Fazer o quê, né? O senhor quer um futuro melhor para eles? Lógico, não só eu, mas todos. Todos nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos.